Vim dizer que as bolsonaristas são mais bonitas Alapete pano, as bolsonaristas são as mais bonitas? Sim, as bolsonaristas são as mais bonitas e mais inteligentes Isso eu não vou admitir E em tempos de dificuldades no Brasil, muitas pessoas tentam achar soluções para poder resolver o problema do país Uma das pessoas que resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa sobre o Brasil e os seus sonhos para o futuro É o Danilo Gentili E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre o que acontece aí no mundo da política, né Pé de Pano, no mundo da atualidade Bom pessoal, estou aqui no perfil no Twitter do Danilo Gentili, né Temos aqui um selo verificado Quem quiser consultar o perfil dele pode procurar por arroba Danilo Gentili Fala ali na descrição que desde 1979 estragando tudo e decepcionando pessoas Até o momento ele conta com 17.215.000 seguidores Uma vez feita a checagem do perfil, né Já que estamos aí em tempos de notícias não verdadeiras É importante checar a fonte E a fonte é o próprio perfil do Danilo Gentili Qualquer um pode ver A postagem que a gente quer comentar é uma que ele fez aqui na data de 23 de novembro deste ano de 2022 A 1h38 da tarde, né O Danilo Gentili disse o seguinte, abre aspas O Danilo Gentili tá achando que é a mesma coisa Boa pergunta, pé de pano Eu não sei, né Mas ele está falando aqui, né Bem claro Que ele conseguiu aí fazer stand-up Conseguiu entrar no CQC Um talk show E ninguém acreditou, né E agora ninguém tá acreditando que ele vai ser presidente, né Então dá a entender isso E o Danilo Gentili também disse mais aqui embaixo Ele comentou aqui na data de 23 de novembro de 2022 Também ele fala O político trata o Brasil como se aumentar o imposto resolvesse o problema O problema aqui nunca foi baixa arrecadação de imposto Pelo contrário Arrecadamos até demais Então, pessoal O Danilo Gentili resolveu desabafar Abriu o coração E revelou aí O que ele pensa Quando duvidam dele Mas e você que assiste vídeo? Você acredita no Danilo Gentili? Ou você não acredita? Deixa sua opinião nos comentários Quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui O Danilo Gentili adora fazer piada Me segue nas redes sociais Sim, você pode estar seguindo também o Pé de Pano Para mais informações nas redes sociais Procure por Patinha de Pano Facebook, Instagram e Youtube Patinha de Pano Aqui ele posta muitas coisas bacanas, né Como, por exemplo, as mulheres bolsonaristas Vamos dar uma olhada aqui nesta postagem Vim dizer que as bolsonaristas são mais bonitas Alá, Pé de Pano As bolsonaristas são as mais bonitas? Sim As bolsonaristas são as mais bonitas e mais inteligentes Ah, Pé de Pano Tá certo Você é um cavalo muito inteligente e patriota Você não é nem gado nem jumento Você é um cavalo E também tem ótimo gosto Quando tudo der errado Elas mandam fazer o ele Aqui, ó Eu agora para tudo que der errado Vamos ver aqui a mensagem Engole o choro E faz o ele Eu tô fazendo assim também Eu também, Pé de Pano Eu também Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a opinião nos comentários Eu quero saber Também é muito importante Você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Curta, comente, compartilhe E até a próxima Cabo